Olá pessoal, bem-vindos à nossa varanda. Eu sou a Gabi do Mais Floresta e hoje nós estamos num lugar um pouquinho diferente, tá? Eu queria mostrar pra vocês esse espacinho que a gente tem aqui. Atualmente ele tá um pouquinho bagunçado, mas a gente queria mostrar ele desse jeito mesmo, de como ele tá funcionando. E a nossa ideia é o quê? A gente quer transformar esse espacinho super pequeno que a gente tem aqui da varanda numa horta bem bonita e organizada. Então é isso que a gente vai fazer hoje, tá? É um vídeo um pouquinho diferente dos de costume, mas a gente vai mostrar isso tudo pra vocês e a gente quer que vocês acompanhem isso com a gente, tá bom? Então vou mostrar agora pra vocês como tá a nossa varanda. Vocês podem ver que não é um espaço muito grande, né? Ela é quase como um corredor. E a nossa ideia aqui hoje é a gente transformar essa varanda aqui gastando o mínimo possível. Então assim, a gente já tem algumas coisas aqui, a gente já tem uma madeira aqui, né? A gente já tem um caixote e a nossa ideia é reutilizar, reaproveitar esses materiais que a gente já tem aqui e transformar esse ambiente, tá? Então eu quero que vocês acompanhem isso tudo com a gente. Qual é a ideia? O que a gente tá pensando? A gente tem essa madeira aqui, ela tem a medida de 3 metros. A gente pensou em fazer o seguinte, a gente cortar duas partes dessa madeira com 1 metro, nós fazemos duas prateleiras aqui, pra gente conseguir acomodar nossas plantinhas. E o metro restante, a gente fazer duas prateleiras de 50 centímetros pra colocar nessa área aqui. Essa área aqui, essa partezinha aqui, ela pega luz direta poucas horas por dia. Essa parte aqui já não pega luz direta, mas ela pega luz indireta ao longo do dia todo. Então a gente vai conseguir acomodar as plantas que precisam de mais luz e menos luz dentro desses espaços, tá? Então a nossa ideia é essa. Aqui nós já temos até algumas coisas plantadinhas. Essa aqui é a nossa salsa lisa, esse aqui é o nosso coentro. E nós vamos separar essas plantinhas que estão aqui, né? Pra gente também distribuir pela nossa varandinha, tá? Então a gente quer mostrar pra vocês que mesmo num espaço pequeno, né? A gente consegue ter um local onde a gente pode acomodar bem as nossas plantinhas, onde fique harmônico, fique organizado, né? Não fique a bagunça que tá agora, tá? Então a gente tem algumas outras coisas aqui também. Essa caixa aqui, essa caixa d'água, a gente usa pra colocar o nosso substrato. Então a gente tem substrato aqui. E aqui nesses sacos a gente tem algumas coisas. A gente tem fertilizante, a gente tem argila expandida ali, a gente tem terra vegetal aqui, a gente tem vermiculita, temos casca de pinos, temos várias coisas aqui. Ali naquele cantinho a gente tem algumas sementes germinando na nossa bandeja germinadora. Nós temos sementes quebrando dormência aqui, já finalizando a quebra de dormência na verdade. Aqui nós temos alguns fertilizantes, aqui nossas mudinhas de flamboyant, nossas mudas de IP e de jacarandá. Esse aqui é o nosso IP também, que já tá bem grande, inclusive a gente vai transplantar esse IP, vocês vão transplantar isso com a gente, tá? Então a gente precisa de um vaso maior e a gente quer mostrar pra vocês também quanto tempo a gente consegue ter uma árvore de IP dentro de casa, tá? Então a ideia é essa, a gente já tá com essa mudinha aqui que já daria pra transplante num local, num solo, né? Mas a gente quer ficar com essa mudinha mais tempo aqui. Então a gente vai mostrar pra vocês quanto tempo a gente consegue ter uma muda de IP dentro do nosso apartamento, com as condições necessárias, é claro, né? Com muita luz que a gente tem aqui, umidade, luminosidade ideais do jeito que ela precisa, tá? Então a nossa ideia é essa e a gente vai mostrar quanto tempo a gente consegue ficar com ela aqui dentro do apartamento, antes de levar ela pro solo. Aqui nós temos algumas outras mudinhas de IP, nós temos mais um jacarandá aqui, essas são as nossas rosas do deserto, juntamente com essas aqui que já estão maiorzinhas, inclusive estão bem lindinhas. Então a nossa ideia é essa. Nós vamos ter uma sequência de vídeos, esse é só o primeiro vídeo, a gente tá apresentando a ideia pra vocês. E a gente vai mostrar mais ou menos o que a gente pensou e o que a gente precisa comprar. Como eu falei pra vocês, a nossa ideia é gastar o mínimo possível, então a gente vai reaproveitar os materiais e as coisas que a gente já tem aqui. Então eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que a gente já tem e que a gente vai reaproveitar. Nós temos aqui algumas mãos francesas, né? Que foram, estavam sendo usadas em outras prateleiras aqui no escritório mesmo, né? E como houve uma mudança, eles mudaram um pouquinho lá, essas prateleiras, essas mãos francesas ficaram sobrando, então a gente vai utilizar. E a gente não vai precisar comprar outras, não vamos gastar dinheiro com isso. Além disso, nós temos também essa madeira aqui, tá? Ela tava sendo usada como uma mesa, né? Uma bancada e ela não tá sendo usada mais. A nossa ideia é reutilizar ela, cortar ela nos tamanhos que a gente precisa pra gente realocar ali também. A gente não precisar comprar madeira, comprar prateleira, enfim, como eu falei pra vocês, a ideia aqui é ter o mínimo de custo possível, tá? Como eu falei pra vocês, que a ideia é a gente reaproveitar os materiais que a gente já tem, a gente vai precisar de duas coisinhas só. O nosso IP, que eu mostrei pra vocês, vou até mostrar de novo que ele está lindíssimo. A gente quer colocar ele num vaso um pouco maior, pra gente fazer com que ele se desenvolva mais, né? Então a gente vai precisar comprar um vaso grande e a gente vai precisar de um pulverizador de pressão, que a gente costuma molhar as nossas plantinhas aqui com borrifador, só que como nós temos muitas, a gente passa muito tempo assim. Então a gente vai comprar um borrifador, um pulverizador daqueles de pressão. E essas, por enquanto, são as únicas duas coisas que a gente precisa. Talvez, dentro do processo, a gente perceba que a gente esqueceu de alguma coisa, mas isso faz parte e a gente consegue resolver isso rapidinho. Então, no próximo episódio, a gente vai mostrar pra vocês a gente colocando a mão na massa realmente, né? A gente vai cortar a nossa madeira e começar a colocar as prateleiras no lugar, né? Da forma a essa ideia toda, tá? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, dê um like no nosso vídeo, comenta aqui o que vocês acharam dessa ideia e se vocês tiverem um espacinho como essa varanda aqui na casa de vocês, se vocês tiverem interesse de transformar algum espaço da casa de vocês, acompanha essa série com a gente, porque a gente vai dar várias dicas de como transformar esse ambiente, tá bom? Então é isso, se vocês não seguem a gente no nosso Instagram, siga a gente, arroba mais floresta, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!